Pois é, e aí Manoel Gomes, como foi que surgiu essa música aí da caneta azul? A caneta azul surgiu assim, eu fui pro colégio, quando eu cheguei lá eu perdi minha caneta, né? Aí eu fiquei pedindo a uma e a outra, minha caneta, eu já perdido, eu pensava uma de se mudar, não, tem caneta, não, eu perdi minha caneta. Aí eu fiquei enjuriado, aí surgiu a música que vai me dar caneta. Aí eu cantei, caneta azul, azul caneta, caneta azul está marcada com minha letra. Ah, ela tinha o teu nome aqui, Manoel Gomes dentro, né? Aí por isso que está marcada com a tua letra, né? Ah, então está explicado, entendeu? Ah, tá, da caneta então está explicada, a história da caneta azul surgiu assim, né? Deu assim. É que tu perdeu, né? Perdeu, aí ela estava marcada com a tua letra aqui, com o nome aqui dentro, Manoel Gomes, entendeu? Aí surgiu a música, né? Mas tem uma música aí também, Deixar de Ser Besta, porque como foi que surgiu essa música aí? Deixar de Ser Besta, Manoel Gomes. Eu estava fazendo anúncio de Firaó, anúncio meu, e eu estava com a namorada dele nas pernas, e ela estava dizendo, ah, eu comprei ele e zaguei, não vou deixar de ser besta, não vou arrumar uma mulher para mim também. Aí a mulher não sorriu, mas na hora, fizeram, né? Aí a mulher... Não vou deixar de ser besta, ele arrumar uma mulher para mim, até amanhã sorriu, estou falando assim. Aí tu não queria deixar, aí tu disse, é para eu arrumar de ser besta logo, eu vou fazer, aí a música vem na cabeça. Na cabeça, eu vou arrumar uma mulher para mim, eu trabalhando e o outro falando para mim. Pois é, aí o Rony Santo abraçou essa música e disse, essa música aqui é Estouro. Aí ele gravou, né? Ficou bom o arranjo do Rony Santo lá, com você lá, tá quando, entendeu? Beleza, né? O Rony Santo lá tem uma voz para arrebentar, viu? Está estourando agora em Balsa. Rony Santo em Balsa Maranhão, Rony Santos, viu? Balsa Maranhão está estourada aí, quando deixar de ser besta, de Manoel Gomes, né, Manoel? Mas, engraçado mesmo, foi a história da caneta que eu achei, caneta. O colégio eu perdi, eu cheguei lá e pedi um e outro, não, tem essa caneta que eu perdi minha caneta. Aí a música surgiu logo, ela estava marcada, meu nome, a caneta. Ah, tá certo. Aí, só assim o povo vai saber que a música é de Manoel Gomes, da Caneta Azul e da Deixar de Ser Besta, também do seu Manoel Gomes, né? É verdade. Tá certo. Então, tá aí para todo mundo saber que a música Deixar de Ser Besta e Caneta Azul é seu de Manoel Gomes, Balsa Maranhão. Entendeu? Então, aqui fica os agradecimentos dele, né, Manoel? É isso.